O DJ Retelação O DJ Daniel tirando a maior onda O Daniel já deu um papo que é caô vai ter Hoje vai ter caô, hoje vai ter caô O Daniel já deu um papo que é caô vai ter Hoje vai ter caô, hoje vai ter caô O DJ Daniel, aperta aquela cor O DJ Retelação O Daniel já deu um papo que é caô, hoje vai ter caô O dedo pro alto O DJ Retelação O DJ Retelação Hoje vai ter caô Hoje vai ter caô Mixagens DJ Daniel O Daniel já deu um papo que é caô vai ter O Daniel já deu um papo que é caô vai ter Hoje vai ter caô, hoje vai ter caô O Daniel já deu um papo que é caô vai ter Hoje vai ter caô 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 Caô, caô POP!